Bom pessoal, hoje eu tenho aqui esse teclado que é o Ajax AK992 Basicamente esse aqui é pra ser um teclado pra quem gosta de teclado full size Então ele vai ter a maioria das teclas, tá? É tipo praticamente um full size aqui, 100% Ele tem vários modos de fábrica, é trimode, né? Ou seja, sem fio Também dá pra usar por cabo, bluetooth e tals Vai servir bem pra jogar e pra trabalhar pelo jeito E aparenta ser o melhor custo-benefício aí de teclado full size, tá? Então vamos ver isso aqui agora Aqui nós temos a caixa dele aberta Inclusive a caixa dele é bem simples, né? Tipo todo branco ali, enfim Aqui nós temos K-Caps reservas, ó, legal Switches reservas Próprio teclado Cabo manual Aqui acabou só isso Bom, essas K-Caps aqui, vamos dar uma olhada? Bom, basicamente é umas K-Caps azuis Double shot, ó, legal Vem aqui aquele enter, né? Do teclado numérico Setinhas Vem o enter normal O ESC E é basicamente só isso mesmo Temos também aqui o manual dele Manual padrão Tem também um saquinho com switches reservas Vem aqui quatro switches reservas Removedor de K-Cap E de switch O cabo dele aqui é emborrachado padrão USB-C pra USB-A E aqui nós temos o teclado Ó Eu peguei ele aqui nessa versão branca, né? Que é uma das versões mais simples ali do anúncio Já vou mostrar as outras versões Mas assim, bem bonito, ó Ele é todo branco, né? Basicamente isso Acabei colocando essas teclas azuis que vieram Eu achei legal, assim Não nada demais, assim Mas eu achei mais legal do que ele todo branco Bom, o layout dele aqui É um layout 100% reduzido, assim Acho que isso aqui deve ser, sei lá Um layout 90%, tá? Não tenho certeza, mas deve ser por aí Tipo, um layout 90%, tá? O teclado 100% normal Geralmente ele tem por volta de 104 teclas, né? Esse aqui tem 99 teclas Acho que eles pegaram as principais Colocaram aqui E aí esse aqui não tem aqui Você consegue acessar no FM, certo? Por exemplo aqui é a tecla Home, ó Você aperta FN E 7 aqui no teclado numérico Você vai acertar a Home, beleza? E é claro, né? Com a ajuda do nosso querido manual Aí você consegue achar todas as teclas Que você deseja acionar, né? Até caiu aqui O massa é que o 2.4 GHz dele Vem aqui do ladinho, ó Bem aqui do lado do Kenobi Aqui, ó Bem escondidinho Esse é o dango dele, ó AJAX Aí você consegue usar ele por esse dango 2.4 GHz, né? Perto aqui do PC não vai ter delay É a velocidade mais rápida e sem fio Dá pra usar via Bluetooth também Ele tem Bluetooth 5.0, né? E aí o cabo dele, né? Vai aqui atrás, ó É bem... Tem meio que um encaixezinho Pra você encaixar o USB aqui, ó Você vai encaixando ele aqui Aí, beleza? Ligou, né? Ele encaixou aqui Fica encaixadinho aqui No encaixe mesmo que tem ali, né? Bacana No caso, a questão de bateria dele O teclado sem RGB Que é esse teclado aqui Que é a versão que eu peguei, né? Que não tem RGB Ele tem 1200 mAh, né? Isso aí vai ser suficiente Pra usar alguns dias, eu acredito Porque não tem iluminação Que basicamente é o que mais consome E aí a versão com RGB lá no anúncio Se você pegar a versão com RGB Que tem iluminação O teclado vai ter 4000 mAh Vai ter bem mais bateria, né? Porque o RGB aí É basicamente o que consome, né? Muita luz e tal Inclusive eu já vou mostrar As outras versões lá no anúncio, tá? Fica tranquilo As cake apps dele aqui São em plástico PBT Que é o plástico de melhor qualidade, né? Pra quem não entende Basicamente o plástico PBT Ele tem uma resistência melhor Por exemplo, quando você usa Um teclado mais simples, assim Por muito tempo Ele fica com aquele aspecto de gorduroso, né? Geralmente porque O plástico ali das cake apps É plástico ABS normal, né? Aqui no plástico PBT É bem mais difícil de acontecer isso Porque é um plástico melhor no geral Tem uma suavidade melhor também Quando você passa o dedo aqui Você sente melhorzinho e tal E também essas cake apps São em double shot, né? Double shot injection, enfim Que basicamente São dois plásticos prensados, ó Você pode ver que É prensado um plástico preto aqui atrás Pra formar o K aqui Então nunca vai se apagar com o tempo, né? Porque eles furam aqui essa tecla Em formato de K Essa branca E depois vem com a preta aqui Pra preencher por trás, né? Bem legal Essas teclas maiores aqui Não apresentam rebarbas Um detalhezinho aqui Uma pouca rebarba aqui, né? Mas no geral É uma tecla que tem um bom acabamento Esse aqui no caso é o Enter O espaço aqui A gente pode ver Que também tem esses pequenos detalhes ali Beleza? No geral É uma tecla bem acabada Tem esses detalhes aqui Portanto No espaço original Também tem esses detalhezinhos aqui E no Enter original aqui também, tá? É uma coisa que eu mostro Mais pra mostrar a qualidade Das teclas no geral Isso aqui é óbvio Que você não vai ver Porque tá encaixado no teclado E não tem como ver, né? Mas só mostrando mesmo A qualidade aqui no geral Muito bom O switch sai bem fácil da PCB Não parece que vai quebrar Quando você vai tentar tirar um switch Muito bom isso No caso a versão que eu peguei aqui Do meu teclado É com switch blue Mas também tem outras opções de switch Que eu já vou mostrar ali no anúncio Certo? Pra você pegar Enfim Você que prefere switch linear Tem lá as opções de switch linear, né? Eu peguei um tátil aqui Porque eu só pego Geralmente switch linear Então acabei pegando um tátil aqui, né? Mas isso aqui é um switch blue normal Padrão mesmo Inclusive os switches Vem lubrificados de fábrica já Eu não consegui mostrar muito bem aí no vídeo Mas tem lubrificação O que deixa no geral O switch muito melhor O anúncio dele é esse aqui A cor que eu peguei foi essa Que não tem RGB Que é a cor padrão branca ali Tem essas teclas azuis, né? No caso esse aqui vem com switch blue Aqui tem escrito green Mas enfim, acho que é raro só Aí vai ter outras cores aqui Pra você escolher Aí tem outros teclados também Com outros switches, ó Por exemplo esse aqui Vem com switch linear head, né? Famoso switch head normal Esse aqui vai ter outro switch Que é o switch Ria Shaft Que basicamente eu acho Que é um switch brown, né? Então vai ser tátil Aí tem outras versões aqui, ó Essa versão com switch linear vermelho Tem RGB Esse aqui parece meio que um brinquedo, né? Mas enfim, tá 360, ó Tem outras versões aqui, ó Vou passando pra dar uma olhada Então você pode ver, ó Esse aqui é o switch brown Pode ver que tem versão Com switch vermelho linear Blue e brown, né? Tem essa versão aqui Com switch verde também, ó E as outras versões aqui Switch vermelho, switch vermelho Switch... Esse aqui no caso é um switch Tia Parece que é outro switch E switch brown aqui, né? Basicamente esse é o anúncio, né? Aí você pode ver que Esse mais baratinho que eu peguei aqui Que não tem RGB e tal Mas já tem os modos de fábrica, né? E tudo mais, bem legal Tá por R$212, mais R$43 Então tá um preço bem interessante Pra um teclado full size aí Com voz de fábrica e tudo mais Olha, pra falar a verdade Esse switch azul aqui Muito bom, cara Realmente impressionou, assim Com certeza é o melhor switch azul Que eu já usei Porque ele é muito gostosinho De apertar Inclusive o espaço aqui, cara Muito bom mesmo, tá? Os estabilizadores aqui Estão bem lubrificados Porque realmente tá Muito bom os estabilizadores Ele tem um barulhinho bem suave, ó E bem gostoso de apertar Aqui nas teclas com estabilizadores No geral As keycaps mesmo sozinhas aqui Que é só o switch Também muito bom Cara, switch azul muito bom Melhor switch azul que eu já testei Realmente muito gostosinho Faz um barulhinho diferente Não é um barulhinho Do switch azul clássico Que é muito barulhento Ele é bem barulhento Porém, ele tem um barulho menor Esse switch azul aqui E a sensação de apertar ele É melhor, assim Mais gostosinho, sabe? Esse é um switch azul Mais gostosinho Que eu já testei Realmente gostei Ele é um teclado relativamente leve Eu achava que seria mais pesado Por ser grandão assim Mas não Ele não... Assim, é relativamente leve Tentando envergar ele aqui, ó Ele enverga um pouco, ó Tá? Se você fizer uma força considerável aqui Ele vai envergar um pouco Mas enfim Você não vai ficar fazendo Esse teste no teclado também, né? Aqui atrás ele tem Pezinhos de inclinação Com dois níveis Também tem borrachinha aqui No pezinho menor Tem borrachinha no pezinho maior E tem borrachinha também Mesmo que você for usar ele sem, né? Aqui embaixo também tem outra borrachinha Pra evitar deslizar na mesa, né? Bom, então abri o teclado aqui Pra dar uma olhada dentro Aqui essa parte de cima É apenas o acabamento dele Primeira camada aqui Nós temos a plate dele Que aparenta ser uma plate de policarbonato Ela é bem flexível Pra ajudar no gasket mount, né? Inclusive, aqui nas pontas A gente tem esses gaskets Parece que são gaskets de silicone mesmo São gaskets que vai ajudar, né? Vai fazer o efeito de gasket mount, né? De quando você pressionar alguma tecla Ele... O teclado amortecer, né? E ir pra baixo É basicamente isso aqui Que faz esse efeito Os estabilizadores aqui Que são pré-lubrificados de fábrica, ó E eles colocaram uma boa quantidade De lubrificação Foram bem generosos, ó Dá pra ver lá Que tem bastante lubrificação, ó Esses aqui da ponta também Do teclado numérico Aqui no espaço Eles colocaram bastante Olha aqui, tá até Transbordando Aqui no shift também Cara, os estabilizadores Estão bem lubrificados Bem legal Inclusive, tem essa espuminha No meio do espaço Pra ajudar no som também Agora a próxima camada aqui É essa espuma Pra ajudar no som do teclado É uma espuminha padrão Ela tem uma densidade aqui Até que legal A espessura dela, ó Bom, vai ajudar ali No som do teclado Agora vem a PCB dele É uma PCB dessa cor aqui Amarelada Aparenta ser uma PCB De boa qualidade, ó Os encaixes aqui São abertos aqui Pro switch conseguir entrar E sair por facilidade Aqui fica o Knob, ó Aqui atrás é uma PCB Vermelha E aparenta ser tudo bem feito Não tem rebarba e nada Controladora de RGB Tudo bem feito aqui, ó Aparenta não ter rebarba Não tem rebarba Bem legal no geral aqui Próxima camada aqui É mais uma espuma Pra ajudar também No som do teclado É uma espuma que tem também Uma boa densidade Uma boa espessura Pra ajudar no som Aqui embaixo Só vai ter a bateria mesmo E a última camada aqui Que é de plástico mesmo Do teclado, né A carcaça É basicamente isso Beleza Ele também tem esse software Aqui na primeira opção Você consegue remapear teclas Na segunda opção aqui Você consegue fazer macros E a terceira opção aqui É a linguagem do software Esse aqui é um software mais simples Porque é só pra versão Sem RGB Que é a minha versão aqui Aí pra você pegar outras versões Com RGB Você vai baixar aqui O software com RGB Que é esse aqui Triple Mode RGB Aí nesse software Vai ser bem mais completo Você vai conseguir trocar o RGB E tudo mais As conclusões que eu consegui chegar Aqui sobre esse teclado Usando um pouco ali É que assim Ele vai ser um bom Um ótimo custo-benefício Pra você que vai usar Pra trabalhar e pra jogar Se você tiver uma mesa Com bom espaço aí Você também pode usar pra jogar Porque aí não vai atrapalhar Se você tiver uma mesa Com bom espaço E nas horas que você for trabalhar O teclado já tá ali Você não precisa ficar mudando, né Porque ele tem praticamente Todas as teclas aí Que todo mundo usa, né E tal Pra trabalhar também Tem o teclado numérico Que muita gente gosta Eu não uso o teclado numérico Nunca fui de usar Eu sempre usei os de cima ali Os números de cima das letras Mas enfim Tem gente que gosta do teclado numérico Assim, no geral Ele é um ótimo custo-benefício Porque é um teclado 100%, cara Né, full size Com o MOS de fábrica Muito bom Assim, o switch tá lubrificado Então, no geral Ele tem um ótimo Um ótimo barulhinho Um barulhinho muito gostosinho De ouvir E tem também Uma sensação tátil muito boa Se você pegar o linear Também vai dar uma sensaçãozinha tátil Não tátil, né Mas uma sensação de digitar nele Muito boa Porque o switch é lubrificado E tem os MOS de fábrica Funcionou, assim Como qualquer outro teclado Deu pra jogar tranquilo ali Digitar também muito bem nele Então, no geral O switch blue, no geral Eu gosto bem mais pra digitar, né Pra jogar também Mas, enfim É, às vezes Eu fico mudando, enfim No geral, funcionou muito bem ali E bem, bem bacana Eu mostrei o anúncio No meio do vídeo Ele não é tão caro Por ser um teclado full size Com o MOS de fábrica Aí, a versão com RGB E outras coisas ali Vai ser um pouco mais caro Porém, essa versão mais barata Aqui, 212 Que já tem trimold, né Então ele já vai ter a conexão wireless, né Dá pra usar pro cabo Ou Bluetooth Tem os modos de fábrica O switch lubrificado O K-Capspin PBT Tem o Knob também E, no geral, cara Acho que vale bastante a pena Pra você que vai usar Pra trabalhar e pra jogar Fechou? É um ótimo teclado aí Com benefício Pra essa finalidade Se você gostou Comenta a garrafa de água aqui Porque isso sim Faz toda a diferença Que eu agradeço demais Deixa o gostei E se inscreva E até a próxima E se inscreva